Na época que eu participei da Câmara, era um cenário diferente do de hoje. Nós tínhamos pessoas voltadas para a população, em servir, em trabalhar. A maior parte dos vereadores da época, que ainda tem alguns que são vereadores hoje, eram as pessoas comprometidas com a população. Iam buscar recursos, traziam as coisas, faziam questão de estar presente na vida da população de Águas Belas. E foi uma época muito boa. E naquela época nós fomos vereadores constituintes. Nós fizemos a lei do município, justamente junto com a Constituição Estadual e a Federal. Minha vivência com o poder foi... Veja bem, ser vereador para mim era um sonho. Muito novo eu tive a vontade de ser candidato a vereador. Mas minhas condições eram poucas na época e eu não tinha muitas ligações com muitos políticos. Então passei uma época em São Paulo sonhando em ser candidato a vereador. E voltei, tinha muita amizade com o Dr. João na época e com o Zé Carlos e o pessoal. Aí me envolvei com o pessoal da política e junto com o Dr. João eu consegui me eleger no primeiro mandato. Isso foi em 88 e tivemos três mandatos seguidos, onde a gente tinha um compromisso. Em primeiro lugar era beneficiar a população de Algas Belas, era fazer com que a coisa realmente funcionasse, trazer benefícios para a população. E assim foi minha vida durante o meu mandato. A gente ainda conseguiu trazer 1.240 eletrificação para as residências na zona rural. E barragens, óculos de grau, enxoval, cadeira de roda. Então a gente fez um trabalho paralelo aqui, junto ao governo Arraes na época e depois de Carlos Wilson, onde beneficiava muita população. Cada cidadão daquele que está ali, cada vereador é um representante do povo. Ele está ali representando a população de Algas Belas. Então ele tem a obrigação, o compromisso de fazer, de cobrar, de fiscalizar. E eu vejo de grande importância a participação dos vereadores, que eles se envolvem, que eles cobram, que eles fiscalizem, que é o papel deles como vereador. Ele é um fiscal do povo, ele está representando a população ali naquela casa. E com relação aos 150 anos da Câmara do Vereador, a Algas Belas está de parabéns. Eu gostaria de parabenizar a Câmara, os vereadores, os colegas, os ex-colegas que passaram como vereadores. Ao seu Josué como presidente, que é um cidadão que está com 40 anos, fazendo 40 anos de mandato também na Câmara do Vereador. Então parabenizar a dizer que a população de Algas Belas, que as dificuldades existem, tudo existe dificuldade. Mas quando a gente quer que a gente corre atrás, nós conseguimos resolver. Não existe dificuldade para quem quer fazer. E essa é a nossa obrigação, o nosso compromisso. Estamos hoje aí como secretário, correndo atrás e querendo fazer e querendo trazer mais para a população de Algas Belas. Esperamos que o povo confie, confie em pessoas que têm compromisso e responsabilidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até uma próxima, se Deus quiser.